Depois de muitos, mas muitos pedidos mesmo, nós vamos falar sobre os portões aí da sua casa. Afinal, ele não é só por onde você passa com o seu carro, ele tem muita importância na composição da sua fachada. E aí, bora ver isso? Bora! Fala pessoal, tudo bom? Depois daquele vídeo que eu só falei sobre as garagens, que eu vou deixar aqui em cima, inclusive, muita gente, mas muita gente mesmo, me pediu pra fazer um vídeo só sobre portões. Afinal, existem aí muitos tipos, né? Formas de abertura, materiais, um que é mais seguro que o outro, e por isso eu vou fazer aqui um apanhado disso tudo pra você. Mas antes, adivinha o que eu vou pedir pra você? Pra se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E se for inscrito também, não deixa de curtir o nosso vídeo. Ajuda a gente aí a chegar aos 100 mil inscritos ainda esse ano, é a nossa meta aqui. Então, se você puder me ajudar aí, eu vou te agradecer bastante. Pessoal, é muito importante que o portão tenha uma certa harmonia com a sua fachada aí da sua casa. E escolher aí a maneira que esse portão também vai abrir vai te ajudar a ganhar mais espaço. Por isso, escolher o modelo ideal pro seu projeto, ele é muito importante. Então, vamos começar falando aí um pouco de modelos manuais e modelos automáticos. E algumas formas de abertura que eu vou te ensinar aqui hoje, você pode, por exemplo, fazer ele manualmente, que é uma forma mais barata aí, e futuramente você deixar ele automatizado, né? Pra facilitar um pouco a sua vida. Mas não se preocupe que eu vou falar disso e muito mais aqui hoje ainda. Vamos começar falando, então, dos portões automatizados. Eles têm como vantagem aí você não ter que, por exemplo, sair do seu carro pra ter que abrir a garagem, não se molhar aí num dia de chuva. Além da praticidade e privacidade, também te gera muita segurança, né? Já as desvantagens desse modelo aí, eu diria que você tem que fazer uma manutenção frequente. E se você colocar um portão aí que seja muito pesado, um material muito pesado, eu vou falar de alguns materiais aqui no final do vídeo pra você, você com certeza vai ter alguns problemas frequentes aí. Além de ter que colocar um motor ali que suporte o peso dele, né? Fora que portões automatizados costumam ser bem mais caros que os manuais. E um outro problema é que se você estiver do lado de fora e tiver algum problema na abertura do seu portão, ele só pode ser destravado pela parte de dentro. Por isso é importante que, além de ter um portão aí automático, né? Você tenha uma abertura que seja manual também, pra que você não corra o risco de ficar preso, né? Pelo lado de fora da casa. Já nos modelos manuais, você não tem esse problema. Mas a segurança dele também não é tão boa, né? Porque você sempre vai ter que sair do carro ali pra ter que abri-lo. E ele costuma ser bem mais barato também. E os portões, pessoal, eles podem ser abertos, fechados ou mistos. Os modelos em aberto aí, eles ficam com uma certa visibilidade pro lado de dentro da sua casa. Esse modelo é legal se você, por exemplo, tiver um jardim ou algum detalhe na sua fachada, assim, que você quer deixar à mostra. Também é legal porque deixa entrar ali um pouco mais de luz e ventilação também. Porém, também tira um pouco mais da sua privacidade. Já os modelos fechados são aqueles construídos com materiais ou que sejam opacos ou que realmente não permitem a visibilidade ali do outro lado, de quem tá na rua e tudo mais. Ele é indicado pra pessoas que querem ter um pouco mais de privacidade. Mas se for um ambiente muito fechado aí, que seja coberto, por exemplo, ele acaba deixando o espaço bem mais abafado também. Por ele dar mais privacidade assim, ele não permite que quem tá lá de fora veja dentro do seu quintal ali da sua casa, mas também não permite que você veja quem está lá fora. Pode ser um pouco perigoso. Então o ideal talvez seja que você tenha aí câmeras de vigilância ali pra você saber quem que tá batendo na porta ali da sua casa ou coisa parecida. Você precisa de alguém que te dê segurança. E existem várias formas de você utilizar aí também os dois sistemas juntos, tá? Usando uma parte que seja aberta em apenas alguns pontos do portão. Assim você mantém a privacidade e também traz luz, traz circulação ali pra dentro do ambiente. Agora vamos falar um pouco de algumas formas de abertura que o portão pode ter aí. O primeiro, e eu acho que o mais comum aqui, é o portão de abrir. Ele é tipo uma porta de abrir aí, sabe? E como eu disse, eles são modelos mais comuns. Abrem aí pra dentro do seu terreno. Geralmente você tem que utilizar ali pelo menos umas duas folhas. Que são fixados aí nas duas parede. Que, por exemplo, vamos dizer que seja um portão de 3 metros, tá? Tipo esse daqui, pra você dar uma olhadinha. Ele vai ter, por exemplo, duas folhas de 1,5m. Quando ele vai fazer a abertura dele, ele tem que fazer esse giro aqui e você tem que ter pelo menos 1,5m ali pra dentro do seu terreno que seja livre. Pra o portão não bater em nada. Quanto maior o portão, maior vai ser essa folha. E o legal é que você use um material aí que seja mais leve, tá? Pra evitar que o portão vá empenando com o tempo. Modelos mais pesados aí podem te dar problemas com o tempo. E nós vamos falar ainda de materiais aqui, tá bom? Não se preocupa. E esse é um modelo também que pode ser manual e futuramente você pode adaptá-lo pra um modelo automatizado. Portões de correr. Esse é um modelo aí que, assim como as portas de correr, né? Eles correm por um trilho. E ele também pode ser manual e futuramente você pode adaptá-lo aí pra um modelo automatizado. Só fica atento aí também, porque ele ocupa um certo espaço na lateral ali do seu terreno. Vamos pegar aí o mesmo exemplo de um portão de 3 metros. Digamos que aqui está o seu muro e aqui está o seu portão e ele tem 3 metros. Pra ele correr, ele precisa ter pelo menos um muro aqui na lateral com pelo menos 3 metros pra ele correr por todo o muro e deixar esse vão aqui livre pro seu carro passar. Porque se o portão for maior do que essa parede, quando ele correr, uma parte dele vai ficar pra fora. Isso é muito ruim. Ah, Raul, mas por exemplo, o meu terreno só tem 5 metros? Então o seu portão tem que ter no mínimo ali 2 metros e meio, o que eu acho muito pequeno. Mas, como eu já falei pra vocês naquele vídeo sobre garagem, 2 metros e meio geralmente é o que eu calculo pra fazer uma largura de uma vaga de carro. Mas uma vantagem legal aí desse tipo de portão de correr é que você pode utilizar aí materiais que sejam mais reforçados, mais pesados. Mas sabendo que quanto mais pesado, mais vai exigir aí do motor na hora que você quiser automatizar esse portão. Existe a possibilidade em alguns modelos, inclusive você utilizar o portão de correr e ter dentro dele ali uma porta pra você abrir manualmente. pra te dar acesso quando você, por exemplo, não estiver com carro, estiver simplesmente andando ali. Portão tipo basculante. Esse aí é tipo aqueles modelinhos de janela, sabe? Que abrem pra cima, assim. Ele corre por dois trilhos que ficam ali nas laterais das paredes. E ele é muito legal aí porque ele economiza muito espaço no seu terreno. Por exemplo, se você não pode ocupar as laterais ali, ele pode ser uma ótima opção pra você. Mas geralmente eles são automatizados. E o legal é sempre você buscar materiais que sejam muito leves, tá, pessoal? E eles sempre devem abrir pra dentro do seu terreno pra evitar ali bater em algum pedestre, evitar algum acidente. Se você puder colocar alguma sinalização ali, um sinalizador pra dizer quando o carro estiver saindo, é melhor, tá bom? Você evita dor de cabeça. E os portões, eles podem ser lisos. Podem ter grades ali na horizontal ou na vertical. Inclusive, eu gosto muito desses modelos aí com grades na horizontal. Mas, infelizmente, eles acabam sendo aí um facilitador, né? Pra alguém conseguir escalar o seu portão ali, pular o muro ou coisa parecida. Eles podem também ser feitos de lambri, tanto de madeira como de alumínio. Também tem modelos aí trançados. Mas eu confesso que eu não sou muito fã deles, não. Eu acho que eles são muito carregados, tá? E outros também aí que tem vários adornos, desenhos, mais rebuscados. Agora eu vou falar rapidamente aqui de alguns materiais que você pode utilizar aí pra fazer o seu portão. Vamos começar aqui falando do ferro. Esse é um dos materiais mais resistentes aí, que mais dão segurança, mas também é um dos mais pesados. O que atrapalha muito aí em vários modelos desses de abertura que eu falei aqui pra vocês hoje. Além de que ele tem que ter uma manutenção frequente ali por conta da ferrugem, e ele não é indicado aí pra ambientes, por exemplo, de praia, por conta da marizia. Portões de madeira. Eu sou suspeito pra falar porque eu acho realmente um material incrível. Ele pode dar um tom realmente muito mais rústico, ou até mesmo contemporâneo pro seu portão, que combina com vários tipos de fachada. Ele pode ser bem durável aí, se você tiver uma boa manutenção anual nele, boa proteção na madeira, né? Pra ela não empenar, não absorver umidade. E pode ser combinado aí com vários outros materiais, como vidro, o próprio ferro, e outros. Se você investir num muro bacana aí, com um revestimento legal, e combine com a madeira, com certeza a sua fachada vai ganhar, assim, um outro aspecto, uma outra cara. O foco desse vídeo aqui não é falar sobre os muros, mas se você quiser que eu faça um vídeo só sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, por favor, pra eu saber se é algo que te interessa. Portões de alumínio. Esse material aí, ele é bem resistente, sim, tá? E é muito mais leve que o ferro, por exemplo. Ele não enferruja, pode ter uma manutenção ali muito pequena, e pode ser usado também, por exemplo, em ambientes de praia, por conta da marizia. Ele costuma ser uma das melhores opções aí, pra você usar modelos automatizados, justamente por conta do peso e da sua durabilidade mesmo. Ele também pode ser usado de forma mista, com vários outros materiais aí, como a madeira em si, e também como vidro, que também pode ser utilizado aí, pra fazer os seus portões. Legal você utilizar aí o vidro temperado, tá? Por conta de segurança mesmo. Óbvio que também existem modelos de vidro blindado, e tudo mais, só que também tem um custo muito mais elevado. Ele deixa a sua fachada ali bem mais clean, moderna. Hoje em dia também tem sido muito utilizado aí, chapas de aço e portem, que dão um ar bem contemporâneo, assim, pra sua fachada, e eu realmente acho que é um material muito bonito. Em condomínios fechados, não necessariamente você precisa ter um portão, tá? Inclusive, alguns deles aí, é até proibido você utilizar. Você pode só utilizar os muros translaterais ali. Cada condomínio, na verdade, tem a sua norma, então é importante você conhecer isso direitinho, ler e conversar com o seu arquiteto aí, pra se orientar, tá bom? Mas bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha agregado alguma coisa pra vocês. Se eu esqueci de comentar alguma coisa, por favor, deixem aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. E lembre-se sempre, valorizem seu sonho, contratem um arquiteto. Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.